Muito bom dia, boa tarde, boa noite Sou Caio Cutrins, sou programador web E também tenho uma notícia boa pra vocês Eu também sou professor da Web School Eeeeeee Hoje nós iremos iniciar mais uma aula Sobre Node.js E hoje iremos brincar com a interface de instrumentos do Node Como o conceito é extremamente teórico Aqui nós não temos exemplos Não é que não temos Nós temos exemplos que são exemplos abstratos E também temos exemplos que são exemplos concretos Desse conceito de streams Beleza? Ô Caio, mas tu falou que não ia ter aula com slide Cara, eu repensei no que eu disse Eu repensei Porque Após uma pequena análise Eu percebi que o conteúdo teórico Ele acaba ficando mais fácil de ser aplicado E também se entender Pelo fato de termos as estratégias das aulas projetadas com os slides Beleza? GG Easy, cara GGWP Quem joga MMORPG Sabe bem do que eu estou falando Beleza? Antes da gente passar por detalhes de streams A gente tem que entender os conceitos de stream Beleza? Agora eu vou pedir pra você fechar os olhinhos aí Escutar apenas a minha voz Né? Imagine um rio Um rio Um rio de águas correntes Beleza? Ele carrega coisas, né? Numa cidade que não se observa a leis de ambiente Né? Leis ambientais É... Ele carrega coisas, né? Pode ser lixo Pode ser xixi de gato Cocô de gente A tua mãe A tua sogra Aquela gorda Beleza? Você percebe que É... Tem a capacidade também de carregar coisas, né? No contexto de aplicações web Ou aplicações de rede Uma stream É um carregamento de dados Ou um fluxo de dados Em sistemas É... Num sistema operacional, né? Por exemplo Né? Quando o arquivo é aberto Eu tenho... Vocês já observaram Que eu... Quando eu abro o meu... Quando eu abro aqui o vim, né? Quando eu abro algum arquivo aqui pra edição, né? Esse arquivo ele é carregado, né? A partir do fluxo de streams, né? Na memória RAM Beleza? E aqui eu faço a edição Depois que eu faço essa edição Eu... Que eu vou... Eu vou disparar, né? A escrita em disco Com o comando write Lá no vim Beleza? Como eu já falei É... Ocorre no fluxo de streams Outra coisa que eu quero Deixar aqui pra vocês É que nós Nós vamos disponibilizar Esses slides Lá no slideshare Beleza? Eu deixei bem verboso aqui o slide Pra quando você For ler Lembrar da aula E lembrar do seu Professor aqui Em Node Né? Em Node Uma stream É uma abstração que São implementadas Em muitos objetos Beleza? Quase Quase Tudo em Node É stream Beleza? São em senhores de eventos Por exemplo Você Tem Paria table streams E tem uns eventos Do tipo data Beleza? É... No caso De um soquete De TCP Né? Ele é um duplex Beleza? E ele é uma stream De rede E... O módulo dele É o conhecido Net Quando a gente For trabalhar Na próxima aula Senhores Sim Nós iremos criar O nosso servidor De chat TCP Beleza? E a gente vai explicar Um pouco Desse protocolo Das vantagens De trabalhar com ele Beleza? É... Como eu já falei Quase tudo em Node É stream Né? Uma stream Pode ser Readable Ou gravável Uma stream Pode ser Legível Beleza? Writeable 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 No caso Que é a stream Gravável Né? A legível É a readable Beleza? E uma pode ser E ela pode ser Duplex Né? Ela pode ter Tanto comportamento De uma stream Gravável Quanto Quanto Uma stream Legível Né? E ela também Pode ser Transform Né? A gente não Vai entrar Em detalhes Né? A documentação Do Node Eu fui procurar Lá E ela não Explica Direito Que é Esse Esse comportamento De stream Beleza? Streams Em Node Né? É... Elas possuem Duas observações Que nós Que nós Iremos Iremos Falar Agora Elas são Objetos Construtores Né? São funções Construtoras Que estão Implementados Em muitos objetos No Node De novo De novo De novo O objeto Filesystem Ele tem um atributo Do tipo Par Né? O primeiro parâmetro Lá Da função Read Do objeto Filesystem Né? Ele tem Esse atributo Que depois Vai ser disparado Do seu listener Que é o Callback Dessa função Beleza? Agora nós Vamos Usar um Readable Streams Né? Pra aprender Pra entender Como usar A gente tem Esse conceito Né? Um Readable Stream Ou uma Stream Legível Troque Esse nome É... Grave Esse nome Readable Stream Como stream Legível Na maioria Da documentação Que você encontrar No Node Você vai estar Encontrando ela Em inglês E... Inglês Inglês É... É essencial Pra quem Programa Beleza? Que a maioria Dos manuais É... Dos melhores Livros Por exemplo Da Packet Pub É... A maioria Desses livros Estão em inglês Então A... A tradução Desses livros Às vezes Não são legais E... É bom que você Tenha um inglês Aí... Afinado Ok? Beleza Uma Readable Streaming É como se fosse Uma torneira De dados Éguas Cair E agora? Imagine uma torneira Com uma pia aberta Né? É... Esse... É... Esses dados Que estão correndo Pela torneira Né? É... É... Que cai pela torneira São os dados Né? Isso significa dizer Que você pode Controlar O fluxo Desses dados Né? O fluxo Da sua Streaming Na verdade Essa... Essa água Que está caindo Aqui Não é os dados Desculpa É a Streaming De execução Beleza Você pode Fechar a torneira Né? E você pode Abrir a torneira Você pode Parar O fluxo De sua Streaming E pode Tanto Disparar Esse fluxo Né? E tem Os métodos Específicos Para tal Além disso Você pode Obter notificações Quando um determinado Dado estiver Disponível Ou quando Uma Streaming For finalizada Caso um arquivo For fechado Por exemplo Agora a hora Hora do exemplo Hora do exemplo Show me the code Morde a foca Morde a foca Deixa eu abrir aqui Os meus arquivos Da décima aula Galera Esse aqui É um daqueles caras Que eu chamo de Código Abstrato Né? Ou exemplo Abstrato Beleza? Aqui eu criei Uma ReadeableStream Né? Com uma definição Qualquer Né? Aqui eu seto A codificação Dela Se ela não tiver Essa codificação Codificação Setada Aqui na linha Quinze Né? Na linha Quatorze Ela Iria retornar Um objeto Buffer Beleza? Um hexadecimal Tá? Quando eu seto aqui A codificação Dela No caso aqui O TF8 Essa ReadeableStream Né? Ela vai imprimir Aqui Com O TF8 Ao invés De retornar Um objeto Buffer Beleza? Ficou claro? Espero que sim Né? Aqui a gente tem um evento Como eu já tinha falado De uma ReadeableStream Ela tem um evento Tipo Data Quando essa Esse dado Né? Estiver disponível Eu vou imprimir Aqui no console Beleza? Vamos A gente já indo Pro Vim Né? Usando uma ReadeableStream Beleza? Tanto quanto Uma ReadeableStream Ela também Emite Eventos Partiu Vim No nosso caso Aqui A gente não Emite Eventos Aqui O exemplo Do código Né? Exemplo Abstrato Quero fazer uma pergunta Pra vocês Vocês querem Esses códigos Aqui? Se vocês quiserem Esses códigos A gente disponibiliza Lá no ItHub Beleza? É... Nós temos aqui A Readeable Né? Criamos aqui Ela com uma definição Qualquer Distanciamos Né? O construtor Buffer É o objeto Buffer Que é um construtor É um objeto global Não precisa É... Fazer Require nele Beleza? E aqui escrevemos Né? Temos o comando de escrita Write Do Buffer Beleza? Aqui ele vai É... Ser escrito Em hexa Né? Hexa decimal Ok Vamos pro próximo slide Agora vamos Pro exemplos concretos Né? Do uso De streams Né? Streams Writeable E readable Partiu Código Vim Caiu Frescura Pare com isso Aqui o exemplo concreto Né? Aqui Na linha 2 Destacada Instancio O objeto Htp Com require Não é um objeto global E esse require Tem o create server Beleza? Que recebe uma função Que faz um request Que chega como stream Que faz um response Beleza? O request O request Né? Request É uma Reatable Stream Beleza? Esse cara aqui Ó É uma Reatable O response É uma Writeable Stream Você já deve ter visto Esse código aqui Lá na documentação Do node Beleza? Se a gente Executar Esse cara Aqui Tá? Deixa eu sair Aqui Reatable Se a gente Executar No local Host 3000 Deixa eu abrir Aqui Nosso Google Chrome Show me The code Motherfucker Hello world I'm learning about Streams in node Beleza? Nós É Escrevemos Aqui Temos o cabeçalho Aqui Com os status 200 Né? O tipo de Mídia Desse cabeçalho De resposta Desse cabeçalho Ele É um text HTML Né? Você pode Definir Esses caras Que eu já expliquei Lá Em relação A MimeType Tá? É HasWrite H1 Hello world Hello world I'm learning about Streams in node Beleza? E Finalizamos a resposta Né? Aqui Temos Uma Reatable Stream Beleza? A gente Poderia É Emitir dados Quando esses dados Aqui Fossem Disponíveis Mas pra não ficar Tão verboso Assim E não ficar Difícil De compreender Também A gente Já vai Entrar em detalhes Aqui Sobre Essa questão De fluxo De dados Né? Fluxo De stream Aqui Mais a fundo Na prática Beleza? Pra não deixar Tão complexo Fizemos Esse Cara Simples Aqui Tá? Também Também Temos Um Outro Exemplo Eu Vou Deixar Aqui Na Vertical In Node Depois Eu Vou Mostrar Logo O Código Pra Você Eu Ia Deixar Pra Explicar Depois Mas Eu Vou Mostrar Primeiro O Código Código Aqui É Bem Bonitão Abertão Aqui Novamente Eu tenho O Required Do Http Server Aqui Na Linha 1 Beleza? Na Linha 4 Eu Eu Tenho A Construção Desse Servidor Armazenada Numa Variável Server Beleza? A Sintaxe É a Mesma Né? Lembre-se Que o Rec É Uma Red Abstream E o Res É Uma Write Abstream Né? Aqui Eu declaro Uma Variável No Contexto Né? De Create Server Né? Na Função De Create Server Na Verdade E Aqui Eu Seto Né? A Codificação Dela Beleza? Aqui Eu Disparo Um Evento Do Tipo Data E Eu Faço Uma Closure Beleza? Bora Receba Um Pedaço Desse Dado Aqui Né? Dado É Recebido Aqui Ó Declarado Como Chunk Beleza? Range Né? Alerta Quando Você Obter Esse Range Aqui Ele Alerta Quando Você Obter O Corpo Inteiro Da Requisição A Estrutura É Simples Igualmente Seguida De Um Listen Né? Um Callback Temos Aqui Um Try Bycat Né? Quando Vai Fazer O Tratamento Né? Dessas Exceções Conhecido Também Em Muitas Linguagens Aí Ele É Implementado Pela API Do Javascript Beleza? Aqui Eu Faço O Parse Do Body Beleza? Lá Do Body Que A Gente Setou Lá Em Cima Lá No Contexto Beleza? E Se Resultar Em Erro Né? Eu Defini Aqui O Status Code Response Para 400 Né? E Aqui Eu Retorno Esse Cara Aqui Finalizando A Resposta Né? Com Erro Has Aí No Final Né? Dentro Ainda Do 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 Evento End Né? Eu Escrevo O Tipo Né? Desse Dado A Gente Vai Já Entender Type Of Data E O End Pra A Gente Testar Esse Código Aqui Espero Que Eu Não Tenha Feito Nada De Errado A A Gente Vai Usar O Curl Pra Quem Não Sabe O Curl É Uma Toolbox Eu Sempre Gosto De Falar Toolbox Porque Ele Possui Ele É Como Se Fosse Uma Caixa De Ferramentas Pra Você Fazer Requisições Né? Pra Um Servidor Web Por Exemplo Meu Curl Aqui Eu Vou Fazer Né? Enviar Uma Requisão Tipo Post Né? Eu Quero Que Que Meu Servidor Verifique Essa Sintaxe Pra Mim Nosso Servidor Vai Verificar A Sintaxe Né? Dos Caras Que A Gente Quer Saber Por Isso Que O Type Off Lá Como Response A A Vai Retornar Esse Cara Aqui 8080 Que É Minha Porta Ele É Um Objeto Beleza E Esse Cara Aqui Hello Hello World É Post HTTP E Esse Cara Aqui É Um Number Beleza Esse Exemplo Aqui Ele Encontra Se Disponível Lá No Node.js Dot.org Na Questão De Streams API Beleza Vamos Sair Daqui E Sair Daqui Por Causa De Streams A Gente Tem Um Problema Né Um Problema Já Conhecido Conhecido Também É Comumente Chamado E Comumente Chamado Como Slow Client Problem Beleza Toda Vez Que Você Tem Um Process Que Lê Algum Dado E Então Envia O Outro Process Que Poderá Fazer O Que Uma Escrita Né Ou Vai Ser Apenas Receber Esse Dado Né Você Tem O Que Pra Gente Entender A Gente Tem Que Ter Em Mente Que O Node.js Né Ele Faz IOS 5 Não Bloqueante É Um Dos Grandes Exemplos De IOS 5 Quando Você Lê Ou Escreve Em Arquivos Ou Executa Comandos Externos Genericamente Tá Beleza Agora Vou mostrar Aqui Um Exemplo De Slow Client Problem Né Partiu Vim Já Sabe Né Já Sabe Quando Quando Né A Gente A Abre Um Arquivo Muito Grande Né Readable Stream Né Esse Arquivo Ele É Todo Armazenado Na Memória Né A Armazena Ele Carrega Ele Na Memória Né Beleza E Pra A gente Escrever Também A gente Usa Memória Beleza A Gente Carrega O Fluxo Desses Dados Na Desse Arquivo Que Tudo Feito Em Memória A Gente Acaba Ocupando Espaços Muito Grandes Em Memória Se A Gente Não Tratar Esses Fluxos Né Por Exemplo Imagina Que A Torneira Está Com Fluxo Muito Grande De Água A Água Está Muito Forte A Pia Que Essa Torneira Tem É É É Suporta Essa Torneira Ela Vai Se Enchendo Se Enchendo Se Enchendo Até Se Transbordar Beleza Pra Isso A Gente Tem Que Treinar Essa Água Pra Poder Continuar Trabalhando Com Essa Pia Beleza Dado Seguinte Exemplo O Problema É Inversamente Proporcional Eu Chamei Esse Problema De Inversamente Proporcional Quando Maior Número De Requisições Quando Maior Número De Fluxos Também De 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 Streams Na Memória Menor Número Disponível De Espaço Em Memória Quando A Memória Está Cheia A Gente Tem Um Pouco Recurso De Hardware E A Gente Possui O Carnal Buffer E Esse Carnal Buffer Ele Vai Estar Preenchido Lá Na Memória Errada Se O Problema É Inversamente Proporcional A Solução Deve Ser Proporcional Ao Problema Beleza A Gente Agora Vai Trabalhar Vou Mostrar Para Vocês Aqui Na Prática Como A De Para Esparar Streams Deixa Ver Aqui O Próximo Slide Não Dado Esse Mesmo Exemplo Aqui Ó A Gente Tá Com Esse Exemplo A Vai Partir Pra Esse Aqui Tem A Mesma Estrutura Né Aqui Na Linha Onze Recebo Também O Mesmo File System HTTP Aqui Eu Venho Com A Função Que Constrói O Nosso Servidor E Que Passa Um Callback Aqui Com Wax E Responds Beleza Varied Stream Vem Aqui Com A Fs Create Stream Create Read Stream Né Com Caminho Para O Arquivo Do Tamanho Da Tua Sogra Aquela Gorda .js Read Table Stream On Data Né Verifica Quando Esse Write For Disparado Né Quando Write For Disparado Né A Gente Fecha O Fluxo De Read Table Stream Beleza Do Request Lá Beleza A Gente Fecha O Fluxo Do Request Né Quando A Gente Fecha Esse Fluxo A Precisa Drenar Né Precisa Abrir O Ralo Lá Da Pia Para Response Né Eu Tenho Esse Evento Aqui Do Tipo Drain Né E E Quando Eu 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 Treino Né Esse 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 Response Né O Meu Reads Able Stream Né Ele É Disparado Novamente Né E E Aqui Eu Tenho O Range Com Isso Aqui Galera Com Isso Aqui Nós Temos O Controle Lá Do Carregamento Né Do Preenchimento Do Kernel DURFERS Ou Da Memória RAM Deixa eu Voltar Aqui Beleza Agora Uma Coisa Que Eu Acredito Que Você Parou Né Que Parar E Disparar Esse É Uma Coisa Um Tanto Manual Logo A Cansativa Né O Node Possui Um Comando A Parte Ou Seja Ele Trabalha Né Com Com Justamente Encapsulando Esses Controles De Red De Pausing Resume Né Ele É Conhecido Como Pipe Quando Você Trabalha Diretamente Com Streams Né Por Exemplo Quando Você Está Construindo Streams Né Você Vai Ter Que Ter Controle Desse Cara Aqui Você Vai Ter Um Controle Mais Fácil Na Verdade Com Pipe Vamos Usar O Pipe Você Já Sabe Né BIM 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 Hoy Chega Meu, meu, meu Olha só a diferença desse código Né Pra esse código aqui ó Com o pipe Continuo abrindo lá o caminho do arquivo Do tamanho da tua sogra Aquela gorda ViaDebStreamPipe vem aqui né Eu posso muito bem chegar aqui E deixar Só o res E ignorar esse end aqui Né Caso você queira Caso Você queira manipular O end né Disparar o end aqui Né Porque outra coisa O pipe ele quando ele finaliza Né Essa stream aqui Ele dispara o end Beleza Só que você é um end Que ele mesmo cliga Né Se você quiser criar o seu próprio end Né Aqui O end que eu tô falando aqui Cara É O nosso Evento aqui né Aí a gente vai Querer escrever o que a gente quiser com isso Cara Beleza Eu tenho aqui o res O res O res O res O nosso Vim 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 Beleza Que aqui o listen Né Que hora que eu tô aqui Ó Fim de rapariga Aqui ó Para tp los 3000 Beleza Galera Essas experiências para esta aula Encontram-se Né Lá no api Stream.idm Html Lá no Node.js Dot org Beleza E um dos livros que eu recomendo bastante para vocês É o livro do Pedro Teixeira né Professional Node.js No qual Nosso curso E nossas aulas Estão baseadas Beleza É de lá que eu tiro alguns exemplos E Vou construindo As nossas aulas Tá Eu agradeço imensamente você Por ser essa pessoa especial Por ter chegado até aqui Em nossa aula Por ter perseverado Por você ser esse guerreiro aí Por você também ter compartilhado As nossas As nossas aulas Eu quero te informar Que eu não ganho nada com isso Né A única coisa que eu ganho É um treinamento Para próximas aulas Né A gente vai ter um curso Vai ter um curso Online também De Node.js Né Mas Eu quero deixar bem claro Que A diferença desse curso Gratuito Para lá São pequenas Bem pequenas Né E A diferença que a gente vai ter Claro Um chat Né E vai ter um Um Uma interação maior Com vocês Beleza E aqui vai estar disponível Para a comunidade Espero que a comunidade Ode bastante Para esse projeto Aqui no Youtube E que ajudem 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 A alcançar Mais pessoas Beleza Fiquem com Deus Eu agradeço Mais uma vez Muito obrigado Process.es Valeu Falou Falou Tchau 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 Tchau